Primeiramente, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, parei durante um tempão aí, mas agora prometo, neta, agora fazer vídeo todo dia mesmo de verdade, que nem eu fazia antes, tá ligado? Vídeo todo dia, todo dia, todo dia mesmo, até assim, uma semana depois eu desisto. Mentira, mano, agora o foco meu é de verdade, já prometi isso várias vezes, então não confie em mim, mas também espere alguma coisa lá no fundo, vai que isso aconteça, né? Amanhã provavelmente vai sair um vídeo, mano, deu reformando aqui o estúdio, fiz uma coisa bem legal aqui no estúdio, deixei o estúdio bem com a cara que eu queria, tá ligado? Fiz um lugar legalzinho pra trabalhar, comprei algumas coisinhas aí, mano, vocês vão ver tudo no vídeo de amanhã, então ó, se prepara que amanhã acho que 10 horas ou às 6 horas, 7 pra vocês, vai tá saindo esse vídeo, beleza? Então, mano, se você quer acompanhar tudo que eu fiz, fica ligado aí, minha noite. Mas enfim, mano, o vídeo de hoje é sobre algo assim, relacionado à produção mesmo, que vocês gostam, aqueles tutoriais que eu fazia antigamente, que eu sempre fiz, beleza? Vamos lá, mano, o vídeo de hoje é sobre o Delay dos Deuses. Esse Delay eu sei da minha música, mano, da minha nova música, que inclusive a gente tá planejando fazer um clipe dela, beleza? A gente tá planejando fazer um clipe dela, mano, a música já tá no Spotify, então vai no link da descrição pra você ver a música, ela tá muito legal, a letra tá bem da hora e eu quero muito que vocês vá lá ver. Vai estar no primeiro link da descrição aí, fixado também nos comentários. Enfim, mano, se você gostar desse vídeo, já deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo ideias de vídeo, porque agora eu quero voltar todo dia. Então se você tiver uma ideia, mano, comente aí que vai me ajudar bastante, reagir no app dos inscritos também tá voltando ao decorrer do tempo, beleza? Então é isso, mano, fica aí no canal, se inscreve aí se você não é inscrito, porque ó, tem muito conteúdo legal vindo pra vocês, é nóis. Vamos lá, mano, o Delay de hoje que eu quero mostrar pra vocês é o HDLay da Waves, mano. Esse plugin é excepcional e eu quero muito mostrar pra vocês como é que eu fiz na minha mixagem. Vou deixar passando aí pra vocês, eu quero que vocês vão lá, vejam o tutorial, mano, com assim, vejam tudo o tutorial assim pra você aprender 0, 0, 0, 0. Que eu tenho certeza que você vai gostar desse Delay, mano, uma técnica que eu uso nas minhas músicas. Na verdade, eu comecei a usar ela agora na minha última música que foi no Spotify, inclusive no comentário fixado, se você quiser dar uma passadinha lá. Enfim, eu usei esse Delay, fiz uma coisa bem legal pro Delay ficar da hora. Então, mano, vê esse vídeo, se é uma dica legal que eu quero passar pra vocês. Então, rapaziada, vamos lá pro vídeo, certo? Vou tirar aqui o papio pra gente fazer o vídeo relacionado ao Delay. Não tô mostrando a minha cara, mano, porque o quarto aqui tá muito escuro de gravar e eu tô vendo algumas iluminações futuras aí. Mas, enfim, mano, o importante é vocês prestarem atenção no que eu quero ensinar mesmo, de coração. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar um pedaço da música aqui, eu espero que vocês gostem dela. Ela já tá no Spotify, se vocês quiserem dar uma passadinha lá. Eu acho que eu falei isso já. Ela tá sem a masterização, beleza? Eu tô no canal sem master, tipo, tá no... Como é que eu posso dizer? Ela tá no projeto sem a master, porque pra mim fazer a minha masterização eu renderizo tudo. Aí depois eu vou lá masterizar, certo? Vamos lá, eu vou ensinar a vocês. Ensinar vocês a fazer o Delay, mas primeiro eu vou mostrar um pedaço da música. Eu tô muito bem, mas isso não importa. Vocês não vão bater na minha porta. Me presenteando com amor e carinho. Essa falsidade, eu tô farto dessa porra. É que sem mim, vocês não ia ser ninguém. Mesmo assim, parece que eu não existo. Quanto se apoiar em mim, pra hoje se fingir de amigo. Hoje eu considero três manos os meus irmãos. E agora são eles que hoje eu aperto a mão. Pimenta somou e agora vamos muito longe. Jesus tá comigo mesmo, estando tão distante. E é isso, mano. A música é essa, tá ligado? É uma letra bem mais... Um pouco mais sentimental. Só que tem um som também que eu quero lançar, mano. Com clipe e tudo mais. Que vocês têm que tá ligado, mano. Porque o som tá muito bravo. E eu tô planejando um álbum novo, mano. É tipo o efeito borboleta 3, tá ligado? Então já vão se preparando aí, porque o bagulho tá vindo de verdade. E vai ser da hora. Aí, mano. Mas vamos focar lá no delay que eu falei pra vocês. Como é que eu fiz? Eu peguei... Vamos supor, aqui é a minha voz. O canal 2 é a minha voz. O que que eu fiz? Mano, eu abri um canal bus. Aqui no 7, ó. Se vocês verem ele aqui no 2. Se vocês verem aqui embaixo. Vocês vão ver que tá linkado no canal 7 aqui embaixo, ó. Se eu deslincar, beleza. Mas eu vou linkar. Esse aqui é o canal bus. Esse 7. Então vamos focar no 7. Aqui no 7, mano. Vocês podem ver que tem o H. Delay estéreo. É da Waves. Eu usei esse delay na minha voz mesmo. Eu curti pra caramba o resultado, tá ligado? Eu quero ensinar a vocês. Mas vamos com calma que não é só isso aqui. Se você deixar só isso aqui na sua voz. Se você não abriu o canal bus, vamos supor. Vou mostrar um exemplo pra vocês. Eu vou pegar esse delay. Calma aí. Eu vou pegar esse delay e vou jogar ele lá na minha voz. Beleza. Agora eu vou deslincar aqui do canal 7. E vou deixar a sua voz tocando pra vocês verem como que fica feio. Calma aí. Calma aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A única parte do refrão que tá no canal 2 é essa aqui de cima, ó. Essas aqui de baixo não tá no canal 2. Então eles vão ficar normal mesmo. Mas vamos mostrar pra vocês. Fica muito feio, tá ligado? Não fica a voz. Fica realmente só o delay mesmo. Vou vir aqui no 2. Eu tô muito bem. Aí, tipo, você não quer isso na sua música, né? Você quer a voz bem presente e tudo mais. Então vamos deletar aqui do canal. Eu vou vir aqui pro canal 7. Onde tá o nosso delay. Toda a nossa parte que a gente vai usar no vídeo de hoje. Vamos lá. Hdelay estéreo. Certo? Aqui a gente tem. Essas configurações, mano. Vou mostrar pra vocês. Aqui no delay eu coloco mais ou menos ali entre um... Que nem tá escrito aqui, ó. Tá ligado? Tipo essa fraçãozinha aqui. 1 barra 8 decibel, esse D aqui, tá ligado? Uma coisa assim. Esse é o delay. É mais ou menos o tempo que a gente vai ter de resposta do delay, certo? Entre um barra 8 aqui. Eu não sei explicar pra vocês, mas coloca aqui em BPM. Beleza? Que ele vai se relacionar ao BPM que tá 150. Ele vai ficar sincronizado. Ó, tá todas as configurações certinhas aqui. Coloca aí um por 8 e 150 BPM. E se for o seu bit, né? Se for o seu bit fora do BPM, coloca o seu. Mas vamos lá. Escolha a opção BPM. Aqui em delay deixa que nem eu disse. Um barra 1 por 8 aqui. Aperte a opção aqui low-fi. Se você quiser deixar um... Vê aí na sua voz ficar legal. Eu tinha colocado low-fi, mas eu decidi tirar. Porque eu não gostei do resultado no final. Mas coloque se você achar que fica da hora. Beleza? Aqui em feedback, mano. A gente vai colocar meio que em 71, tá ligado? Eu deixei aqui aberto pra vocês. Vocês vão vir aqui. Vão apertar e vão colocar 71 aí. Que vai ficar bem da hora o seu feedback. Aqui, mano. Em low-pass aqui embaixo. Você coloca aí, mano. Em 1.28 aqui, mano. 1.28, 1.30 já é o suficiente. Eu vou clicar duas vezes aqui. Vou botar 1.28. E já era, mano. Tá de boa. Aí ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. O dry-wet, mano. Deixa 100%. Output aqui em 0 também. É praticamente a metade. Nem nada mais, nem nada menos. Analógico aqui. Você desliga. Beleza? Deixa ele zerado. Aqui em def, mano. Deixa zerado também. E no rate zerado também. Que é a modulação que vai dar no seu delay. A gente não quer isso. Aqui em high-pass a gente deixa 71 e tá suave, mano. Essa é a configuração que eu geralmente deixo. Deixa eu colocar aqui de novo 71 porque saiu 71. Aí, certo. O que a gente vai fazer agora? Lembrem de colocar essa opção aqui em cima, mano. Ping-pong, tá ligado? Esse delay é da hora. Delay ping-pong. Acho que muita gente conhece quem é produtor. Que vai ficar aí variando de um lado esquerdo pro lado direito, certo? E não vai ficar centralizado. Mas, enfim. Vamos lá pra mais um. A segunda coisa que a gente vai fazer, mano. Lembrem de colocar sempre depois do delay. O delay é a primeira coisa que a gente vai usar. A gente vem aqui e coloca Fruit Parametric EQ. E a gente vai deixar o delay só nessas partes aqui, mano. Que foi o que eu fiz na minha música. Você pode variar aí se você preferir a outra. Só que aí vai ficar muito feio, mano. Vai ficar embolando tudo. Então eu deixo mais ou menos aqui mesmo. Como se fosse um efeito de rádio. Mas ele só vai filtrar as partes de grave e agudo dessa música. E vai deixar mais as médias aqui. Que é o efeito que a gente quer. Logo embaixo, mano. Logo aqui embaixo, mano. A gente vai usar aqui o Fruit Limiter. Mas você pode usar qualquer outro relacionado a Side Team aí. Se você usa outro programa, beleza? O que eu tô usando aqui é só os plugins. Mas você pode fazer em qualquer down. Vamos lá. Vou abrir aqui o Fruit Limiter. A gente tem o que? As opções aqui, mano. Vai abrir desse jeito pra vocês. Você não mexe nada aqui. Você vem aqui em compressor. Como você tinha apanhado aqui o Side Team aqui, mano. Aquela hora. Pera aí. Aqui no 2. Deixa eu linkar aqui, mano. Que eu esqueci de deslinkar. Aqui, deslinkar de novo. Tô aqui no 2. Se eu for linkar no canal Delay. Aí. Vamos aqui no 7. Vamos abrir de novo o Limiter. Aqui, mano. Você vai ver que vai tá desse jeito. Você vem aqui em compressor. Aqui, mano. Vai tá zerado aqui o Side Team. Você pega e só levando pra cima que já vai aparecer 1. Que é o Side Team vai tá linkado com o canal da nossa voz. Que é o canal 2. Beleza? Aí, mano. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer com que. Quando sua voz estiver. Esse aqui. Esse delay é muito importante. Pra gente que faz speed flow. Tá ligado? Porque vai ficar bem da hora mesmo. Não vai ficar o seu delay embolando com a sua voz. Então, vai ajudar bastante na sua mix. Vamos lá. Threshold aqui. Você deixa, mano. Mais ou menos aqui zerado. Tá ligado? Bem pouco. Porque enquanto a sua voz estiver tocando. O delay vai tá lá embaixo. Tá ligado? Ele não vai tá aparecendo. Aí, esse aqui. Esse Nii aqui, mano. Eu pego e deixo ele mais ou menos aqui. Por aqui mesmo. Porque é. Como é que eu posso dizer? Se você deixar ele reto aqui, mano. É como que quando sua voz parar de tocar. Ele já levanta. Tá ligado? O delay. Não. A gente quer meio que um fade. Tá ligado? Ele vai subindo devagarzinho. Vai ficar da hora. E o ratio aqui é mais ou menos a mesma coisa. Mano. A intensidade que ele vai voltar. Se ele vai voltar muito alto. Ou se ele vai voltar mais ou menos. Tipo. Gradualmente. Tá ligado? Então, eu deixei mais ou menos nessas configurações aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu vou solar aqui só o canal 2. Eu tô muito bem. Ó. Quando a sua voz para de tocar. O delay sobe. Eu tô muito bem. E ele vai ficando. Claro que aqui, mano. Essa voz aqui embaixo. Ela tá no canal 4. Então, eu vou jogá-la pro 2 pra vocês verem também. Eu tô muito bem. Mas isso não importa. Vocês não vão bater na minha porta. Me presenteando. Com amor e carinho. É só falsidade. Eu tô farto dessa porra. Viu? Ele vai ficar um pouquinho. Mas é bem baixo. Comparado quando você liga o beat. Quando você liga todos os elementos juntos. Ficou bem da hora. Aí você pode variar, mano. Se você quiser que o delay fique muito pra baixo mesmo. Você vem aqui no trash ou deixa em zero. Eu unir aqui. Você deixar todo. E abaixa o ratio aqui, mano. Que ele vai demorar um pouco mais pra aparecer. Aí, mano. É legal pra que quando você para de... Sua voz para de tocar. Ó, vou mostrar aqui no gráfico pra vocês. É literalmente esse efeito, mano. Enquanto sua voz estiver tocando. O delay vai tá ali embaixo. Olha esse roxo que vai tá ali no... Eu tô muito bem. Mas isso não importa. Vocês não vão bater na minha porta. Me presenteando com amor e carinho. É só falsidade. Eu tô farto dessa porra. Ó, se liguem aqui. Vou dar uma pausa aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse roxo é enquanto a voz tá tocando, mano. Enquanto a voz tá tocando, o delay tá lá embaixo. Pode ver que esse branco tá lá embaixo. Quando a voz para de tocar, o delay sobe, mano. Que é esse branco aqui. Então, quando sua voz para de tocar, ele não vai embolar junto com a sua voz que tá lá junto. Quando estiver tocando sua voz, ele vai tá lá bem baixinho. Acho que vocês entenderam. Beleza? Então, só quero explicar a parte teórica pra vocês saber identificar na parte prática. Pra vocês saber regular na parte prática. Enfim, mano. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Tá linkado aqui com o canal 7. Vou deixar passando um pouquinho mais aqui pra vocês. Eu acho, provavelmente. Se vocês quiserem, mano. Que eu faço mostrando a mixagem dessa música por completo. Que eu usei novos presets. Novas configurações. E é isso, mano. Se você gostou, deixe esse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Eu fico muito feliz por você estar aqui. Beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. E vai se bem.